E aí pessoal, boa tarde! São 12 horas e 30 minutos, nós estamos aqui na região do Tabuleiro, descendo em direção ao farol. Eu sou Eli Santos, do canal Força Natural. Nós tratamos de assuntos relacionados à natureza, mas também trazemos de vez em quando aqui os assuntos aqui do trânsito de Maceió, do tempo e a temperatura como se encontra aqui na nossa capital. E a gente aproveita quando está em deslocamento, indo de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, faz esses vídeos e publica aí para uma galera que gosta desses vídeos e curte muito, tá certo? Grande abraço aí a todos os inscritos que gostam do nosso conteúdo. Especials que sempre estão pedindo aí esses vídeos de rua, Rosivaldo, Emanuel, Pedro Gamer e tantos outros aí, nossos amigos aí que estão sempre acompanhando, tá certo? Então pessoal, nós estamos aqui já próximo do Ibama, né? O trânsito está tranquilo até aqui, né? Está razoavelmente bom. Embora a gente saiba que quando chega ali na região da Caixa Econômica Federal, lá no cruzamento da Rota, o negócio fica tenso, porque é próprio daquela região ali, não tem jeito. A gente pode andar o tempo todo livre por aqui, mas quando chega naquela região o trânsito está extremamente ruim e vocês vão ver daqui a pouquinho quando a gente chegar por lá, tá? Então o trânsito flui bem nessa região, mas quando chega ali nas proximidades do cruzamento da Avenida Rota, aí ninguém segura porque o negócio é complicado, tá? É, o céu, céu claro em Maceió, né? Temperatura elevada, boa, pra quem gosta aqui da nossa cidade, que o clima é sempre, na sua maioria das vezes, durante todo ano, é assim, tá? Então está desse jeito, está com cara de verão hoje, né? O céu claro, aqui não tem essa, não tem temperatura ali, se mais na frente tiver um painel com temperatura eu vou estar passando pra vocês, que eu estou sem o outro celular, pra passar pra vocês a temperatura, mas estamos aí comprovando que o céu está claro, limpo, é muito sol, tá certo? E o trânsito até agora fluindo muito bem, tá certo? E aí, como é que vocês estão? Deixe o seu comentário aí, vocês que estão sempre com a gente, muito obrigado, vocês que gostam de assistir nossos vídeos sentadinho aí no sofá, né? As pessoas que gostam desse conteúdo. É, pessoal, ó, eu acho que eu já vou cair por dentro aqui, ó, porque olha como está ali, ó, tá? Então eu vou aqui por dentro, que é muito mais tranquilo do que ficar esperando esse trânsito aí tudinho. Então, vamos que vamos, eu não espero tempo ruim em trânsito. Então vamos aqui por dentro pelo Pinheiro. Vai dar uma balançadinha aí no vídeo, porque a via aqui não é das melhores, tem muito buraco. Mas deixa eu ir por dentro aqui, que ali já estou vendo que tem muita coisa pra me atrapalhar. E aí a gente vai pelas ruas de dentro aqui, e já já a gente chega no nosso destino, tá certo? Vamos que vamos. E aí, estão acompanhando aí os eventos da natureza no nosso canal? Estão acompanhando a questão aí do vulcão Cubre Vieira lá em La Palma? O negócio não está de brincadeira lá, né? Continua, né? Continua o vulcão a todo vapor, né? Com toda a força, despejando lá bastante energia na ilha, influenciando na moradia das pessoas que estão lá sofrendo com lava, com gases, com cinza, muita cinza na cidade, tá certo? E La Palma vem sofrendo tudo isso, e os seus moradores vêm sofrendo tudo isso. Infelizmente, como a gente sabe, a ilha é uma ilha de formação vulcânica, deu origem ali no oceano através desse processo de vulcão, e não tem como ser diferente uma hora ou outra. Iria acontecer novamente, bastava ter o start aí, né? Havia aí um deslocamento de placas tectônicas na região e abrir novas fissuras, e aí o vulcão começa novamente a trabalhar, fazer o seu papel, que é da formação de novos continentes. A vida é contínua, o mundo é contínuo, né? A gente que muitas vezes quer ignorar, mas a natureza é sábia, e a gente sabe que tem uma proposta nisso tudo aí, né? Inclusive dos gases que saem dali para a atmosfera, tem a sua proposta. Aquelas lavas, a lava que vai descendo até o oceano, misturando ali com a água do mar, tem a sua proposta, tá? Então, assim, eu fico muito tranquilo, né? Na questão do que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é algo bem natural. Se a gente for avaliar a ação que está ocorrendo ali, é algo bem tranquilo da natureza, tá? Por isso que eu não fico fazendo questionamento, tá? Eu sei que tudo que ocorre na natureza, sempre por trás, além da proposta científica que eu conheço, tá? Eu sou da geografia, e sempre tem uma proposta por trás, uma proposta que só quem sabe é o criador, tá certo? Então, nós estamos acompanhando todo o desenrolar da ilha La Palma, do vulcão Cubre Vieira, né? E estamos aí fazendo nossa parte, passando essas informações para vocês todos os dias. O que a gente acha de importante lá para estar compartilhando com vocês? A gente está fazendo isso. E eu estou achando muito legal que as pessoas estão interagindo com a gente a respeito desse nosso compartilhamento de conteúdo, tá? Então, só fica aí aquela sensação de quem está cumprindo com o papel, né? A proposta do nosso conteúdo, que é o canal Força Natural para o qual foi criado, né? A intenção maior é fazer cobertura de eventos da natureza, né? E esses vídeos aqui de rua, eles surgiram porque a gente buscava pegar flagrantes, como busca ainda até hoje, de momentos que está com chuva, né? Momentos de alguma coisa relacionada à natureza, né? Tudo o que envolve as questões naturais, da natureza, da força da natureza, a gente vai mostrando aí para vocês. Eu quero arrumar um tempinho em breve para trazer algumas imagens aí dos IPs que estão em Florada, aqui na cidade. Olha isso aí, amarelinho aí, ó. Vocês estão vendo aí que coisa mais linda? Então, eu quero arrumar um tempinho aí para a gente só sair nas carreiras de casa, para ir trabalhar e quando volta do trabalho também é nas carreiras para ir para casa descansar ou fazer alguma coisa. Hoje mesmo eu tenho um monte de coisa para fazer, vou deixar de cumprir algumas coisas porque não tive tempo de fazer, tá certo? Tinha uns pagamentos para fazer no banco, essa hora provavelmente não vai dar tempo para fazer. E assim, pessoal, a vida da gente é essa, né? A correria, a gente sabe, né? Cada um tem sua proposta e sabe o que está fazendo, os seus limites, o que dá para fazer, tá? E assim, no momento, para mim, eu estou fazendo tudo o que é possível, né? Que é interligar os meus dois vínculos de trabalho que eu tenho de compromisso de contrato, né? Com o setor privado e o setor público. E ainda faço esses vídeos para vocês aqui porque isso aqui, para mim, é um hobby, é um passatempo, eu gosto muito. Então, assim, a gente tem toda essa dedicação em fazer o Força Natural porque isso aqui é uma diversão, é o que eu gosto de fazer, tá certo? É algo que me faz bem, é algo que não mexe com ninguém, que não faz mal a ninguém, só faz o bem. Então, para mim, isso aí é fundamental, tá certo? Então, trazer informação, interagir com pessoas que a gente não conhece, mas que começam a conhecer, começam a ter uma relação mais estreita, mesmo que seja virtual, é o que acontece aqui nesse meio. Eu tenho conhecido várias pessoas aqui que também são vlogueiros, são youtubers, ou pessoas que são só inscritos no canal, não são youtubers, mas são inscritos no canal, estão sempre interagindo com a gente. Então, tudo isso dá uma satisfação muito grande, e a gente vai cada dia mais se envolvendo com o projeto e ficando mais fascinado ainda pela proposta do projeto, tá certo? Então, eu estou aí fazendo o Força Natural com muita tranquilidade, fazendo algo que eu gosto, uma área que eu admiro muito, que é os eventos da natureza. Então, nós estamos aí para fazer um pouquinho do nosso, diferente, uma proposta diferente para a gente, que não tinha essa habilidade de lidar com o vídeo. No entanto, nunca tive problema de enfrentar novos desafios. E por isso, isso, para mim, é uma satisfação, que cada dia que passa, a gente vê que a gente vem fazendo o projeto em um modelo crescente, né? Então, para mim, está tudo certo. Beleza? Céu claro, como vocês estão vendo aí, já estamos aqui na Praça do Centenário. Viram como foi rápido aí? Quem é de Maceió, aproveita essa dica aí, ó. Eu estava lá atrás, em 47, era 40 e... Eu acho que eu gastei 5 minutos, mais ou menos, de lá do... Ali da entrada, eu entrei na Lagoas Diesel, ali entra a Lagoas Diesel e a Unimédia, a sede da Unimédia, eu entrei em direção ali ao Pinheiro, e não enfrentei trânsito nenhum. Se eu tivesse vindo no fluxo aí, eu ainda estaria muito longe, tá? Então, esse horário aí, se você encontrar alguma dificuldade no trânsito aqui, não custa nada, não aumentou a minha... o meu consumo, ao contrário, não aumentou o consumo, ao contrário, aumentou a quilometragem que eu rodei com o mesmo combustível, porque eu não enfrentei trânsito parado assim, ó. Então, dá pra fazer aquela rotazinha alternativa ali por trás e chegar no destino final. Beleza? Praça do Centenário, próximo do centro, já aqui, pra quem não conhece o Maceió. Pessoal, ontem um... eu não lembro o nome dele, rapaz, um inscrito, ele perguntou... Eu achei uma pergunta até interessante dele, né? Porque a gente aqui em Maceió tem o costume de dizer a parte alta da cidade, né? A gente sempre fala isso. Nós estamos indo pra parte alta da cidade. Mas aí ele disse, como é isso aí, parte alta da cidade? Provavelmente ele não conhece o Maceió. Aí ele fez a pergunta lá, né? nos comentários. Como é esse lance aí de parte alta da cidade? A cidade é só... É uma subida, é isso? É... É muito alta a cidade? Tem uma parte dela que é muito alta? Não. Aí eu expliquei a ele que não, né? que a cidade em geral ela é bem plana, né? Maceió é plana. Não é uma cidade que tem muitas ladeiras. Tem algumas ladeiras que ligam a verdadeira parte alta da cidade com a parte de baixo, né? Que a gente chama. E expliquei a ele que a parte alta da cidade é o que diferencia da parte de baixo da cidade é a orla, né? A parte de baixo da cidade é a parte que está mais ligada à orla. que está na altura do nível do mar, da lagoa. Então são os bairros Ponta Grossa, Vegel, né? É... Pajunçara, Centro, Ponta Verde, Jatiuca, Cruz de Asalma. Tudo isso é parte baixa, né? Poço, Ponta da Terra, né? Tudo isso é parte baixa da cidade. O restante é a parte alta, né? A parte de cima que a gente sobe essa ladeirinha aí seja pelo Jacintinho, né? Que a gente sobe para a parte alta de Maceió. Jacintinho já faz um ano, já é uma das partes altas de Maceió. Seja pelo Farol, né? A gente sobe a ladeira Geraldo Melo, já também é uma parte alta da cidade. Chegando no Farol já é a parte alta da cidade que a gente considera, né? Então é isso. Foi isso que eu expliquei o nosso inscrito, né? E ele ficou satisfeito e depois ele me respondeu porque tem essas coisas, né? Parte alta da cidade aí, bem interessante. Tá? Pessoal, já cheguei aqui no Farol. Eu vou tentar ver se dá tempo eu ir. Tá em cima da hora aqui, mas dá pra chegar um pouquinho aí depois de horário. Eu vou tentar ver se eu consigo pagar aqui a energia lá de casa, tá certo? Pra poder ir pro plantão porque aqui é horrível pra estacionar. Realmente aqui é horrível. Mas vamos tentar ver se a gente consegue. É complicado, é complicado. Eu acho que não vai dar pra gente ir, não. Vou deixar pra pagar amanhã quando eu sair do plantão. Eu pago um dia a mais, um dia a menos. Não vai interferir muita coisa, não. Tá certo? Então aqui o trânsito já começa a ficar complicado. Esse pedaço aqui é bem complicado porque vem fluxo de três lugares e aí se encontram aqui. Ainda mais um carro quebrado aqui, ó. Carreta quebrou e aí ferrou, meu amigo. Ferrou. Quebrou logo aqui. Aqui já é problemático sem ter carro ele tá quebrado. Então a carreta tá quebrada aí lascou mais ainda. Tá certo? Nós já estamos aqui, vamos chegar na hora. Graças a Deus deu tudo certo. Olha só. Peguei o trânsito hoje e fiz aquela tirineta como a gente chama aqui. Dei uma de ninja e cheguei rapidinho porque eu fui lá por trás do Pinheiro não enfrentei trânsito e tô aqui chegando antes do horário. Tá certo? Falta ainda quatro minutos pra gente bater o ponto lá e nós estamos aqui já. Aqui infelizmente é assim, ó. A gente enfrenta isso e está até bom hoje. Ontem eu passei mais de dez minutos aqui pra andar esse pedacinho de rua aqui. ainda existe um problema sério que algumas pessoas estacionam o carro aqui do lado errado. Aí ontem tinha carro estacionado do lado esquerdo aqui e o trânsito ficou só aqui nesse fluxozinho do meio aqui, né? Porque do lado direito é permitido estacionar mas do lado esquerdo não é. E ontem tinha carro estacionado do lado esquerdo. Rapaz, foi nó ontem, viu? mas aqui é assim, ó. O trânsito é cruel. Esse pedaço aqui, por quê? Vocês sabem por quê? Porque aqui é a área escolar. Aqui tem duas escolas gigantes aqui, grandes, né? Grandes escolas com fluxo de alunos muito grande e aí, né? Infelizmente foi se juntar logo essas duas escolas próximas uma da outra. Ainda tem outras escolas menores ali no outro lado e aí quem paga é a gente que fica rodando por aqui essa hora que precisa rodar por aqui essa hora. Tá certo? Pessoal, queria agradecer imensamente a vocês mais uma vez por vocês fazerem companhia a minha viagem aqui indo pro trabalho, tá? Muito obrigado mesmo a vocês de coração. Como já falei, eu sou Eli Santos do canal Força Natural. Se você não foi inscrito e gostou do nosso conteúdo se inscreva no canal, tá? Pode tá pedindo aí o que vocês gostam que a gente vai tentando fazer dentro do possível se houver a possibilidade a gente faz, tá certo? Então nos ajude a criar o canal também, o conteúdo do canal isso é importante pra gente muito importante né? Essa parceria e assim não se esqueça se você gostou do canal pra ajudar a gente a crescer mais o canal deixa um like aí porque o like ajuda a plataforma do youtube a oferecer o vídeo pra outras pessoas porque se você dá like você dá like você dá like o que é que vai entender que o vídeo é bom e aí ele vai começar a oferecer o vídeo pra outras pessoas tá certo? Como também se você não foi inscrito e gostou do nosso conteúdo aproveita se até o próximo conteúdo até o próximo vídeo do seu canal força natural grande abraço tchau tchau